Mamãe eu vou tomar banho Eu não sou cabo de queiroz, eu não sou carnaval Mas você pode me tirar que a bala não dói Se é por mim você não vai, vai eu na janeiro Na minha terra tem madeira que o culpino roi Você não danchei em seu pé dói Mamãe eu vou tomar banho, é por isso que eu chamo voz Mamãe eu vou tomar banho, é por isso que eu chamo voz Eu passei na tua porta, pus a mão na fechada Não quis esta abrir a porta, coração de pedra dura Mamãe eu vou tomar banho, é por isso que eu chamo voz Eu não sou cabo de queiroz, eu não sou carnaval Mas você pode me tirar que a bala não dói Se é por mim você não vai, vai eu na janeiro Na minha terra tem madeira que o culpino roi Na minha terra tem madeira que o culpino roi Você não danchei em seu pé dói Você não danchei em seu pé dói Mamãe eu vou tomar banho, é por isso que eu chamo voz Mamãe eu vou tomar banho, é por isso que eu chamo voz Eu comi a caravana, eu brinco a música popular Depois que eu tomo uma cana, nós bota pra abafar Mamãe eu vou tomar banho, é por isso que eu chamo voz Eu não sou cabo de queiroz, eu não sou carnaval Mas você pode me tirar que a bala não dói Se é por mim você não vai, vai eu na janeiro Na minha terra tem madeira que o culpino roi Você não danchei em seu pé dói Mamãe eu vou tomar banho, é por isso que eu chamo voz Mamãe, eu vou tomar banho, é por isso que eu chamo voz Eu não sou cabo de queiroz, eu não sou carnaval Mas você pode me atirar que a bala não dói Se é por mim você não vai, Bahia na janeira Na minha terra tem madeira que o culpino roi Na minha terra tem madeira que o culpino roi Você não danche em seu pé dói Você não danche em seu pé dói Você não danche em seu pé dói